Boa noite todo mundo! Bom, vamos aqui começar essa live sobre cabelo. Tô aguardando, assim te entrar, pra gente falar hoje sobre cabelos finos e submetidos à química, né? Tintura, alisamento, mechas, coisas assim. Tô vendo que vocês já estão entrando, Flávia, Marta, Roberta, Florencia, Renata, Márcia. Que bom! Muitas novidades, todo mundo com cabelo pintado, né? Todo mundo desesperada. Primeira coisa que eu queria falar pra vocês é que a gente hoje sabe que tem muitas pessoas sofrendo com a questão da queda de cabelo, com essa história toda, seja do estresse, seja por alteração hormonal ou as coisas, as questões que envolvem o coronavírus, tá? Diante de tudo isso, a queda de cabelo, ela nunca é uma coisa pra gente tratar isolada. A gente sempre tem que entender a história desse paciente, ver se tem outros fatores associados que podem ser alterações hormonais, deficiência de ferro, deficiência de vitamina D... A Cíntia chegou aqui. ...ver todas essas questões da queda do cabelo, ao que elas estão associadas. Uma outra coisa... Oi, Cíntia, tudo bom? Tô dando aqui uma geral. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo ótimo. Tá. Então, uma outra coisa que eu queria falar, até porque hoje a gente vai abordar... A questão de cabelos finos é que existem diferenças étnicas entre os cabelos, da mulher branca, da mulher oriental, da mulher negra, os cabelos não são todos iguais. E a gente escuta muito no consultório aquela paciente que chega com a queixa e fala assim... Eu adoro... E o meu cabelo mudou e agora eu tenho menos cabelo. E isso realmente é uma coisa que acontece e que faz parte da nossa evolução natural. A mulher dos 30 aos 50 anos, ela já vai ter, sim, uma diminuição da espetura do cabelo. O cabelo já tende a ficar mais fino. E a partir dos 50 anos, pra lascar mais a gente, a gente... E também a densidade do cabelo. Então, a gente fica com menos número de fios e com os cabelos mais finos. Isso é um fato, tá? Entendendo as questões genéticas de cada um, hoje a gente vai falar um pouquinho aí da parte cosmética com a Cíntia. do que a gente pode falar ou fazer belezas pra beber nossos fios. Então, Cíntia, eu recebi várias perguntinhas aí na questão do Rio. Ah, essa mistura reconheceu, né? É isso aí. Sobre essa questão dos cabelos. Primeiro de tudo, vamos considerar que a gente tem... Você tem no salão, eu tenho no consultório, uma paciente que tem o cabelo mais fino, e o pororo ainda não pintou. Então, se a gente for tratar o cabelo fino, qual o melhor shampoo ou a melhor máscara ou o melhor condicionador? Como é a paciente que a gente sabe que é o que você mais escuta no salão? Ah, mas qualquer coisa fica muito pesado, qualquer coisa fica muito grudento. Eu nem sabia que tinha que usar máscara com cabelo fino. Eu nem tinha costume de botar o condicionador, que é o que talvez você mais escute, porque essa paciente de cabelo fino, ela tem medo mesmo de qualquer coisa ficar grudento e pesado. Então, pra essa paciente que ainda não tá com a tintura, qual que é o hábito melhor, assim, que ela pode ter em casa, no cuidado mesmo com a beleza do cabelo? Boa noite, galera. Boa noite, minha doutora preferida. Olha, eu quando faço um diagnóstico de um cabelo fino, eu já começo a sofrer junto com a cliente, né? Porque é uma coisa que é pra vida. Não adianta, não tem receita, não tem suplementação que vai mudar a genética dela, né? Então, o que eu verifico é como é que tá a parte de oleosidade, se essa pessoa, por ter medo de usar condicionador, máscara, levin, se ela tem um resíduo muito alto no couro cabeludo. E eu sempre indico, que é o meu carro-chefe, que todo mundo que me acompanha sabe, que é o naiopsi. Aí você tem que ficar verificando se esse cabelo realmente é natural ou se ele é tingido. Se ele for tingido, a gente vai fazer o número 4. Se ele for fino, com pouca rarefação, ele vai usar o 2. Se ele tem uma rarefação alta, que você sente que ele é fino, mas ele tem queda, ele vai usar o número 3. O naiopsi, alguns chamam de naiopsi, né? O naiopsi, que é um tratamento que você pode fazer no salão e em casa, né? E você tem outros tratamentos junto com ele, que é o noturno, que você melhora a densidade do fio, que você não vai ficar com aquele cabelo tão baixinho, entendeu? Você vai ter um cabelo fino, mas é como se fosse uma pessoa magrinha e que quer ter tônus musculares. Aí fica assim, ah, eu vou pra academia porque eu sou muito magra. O nioxin é isso, é você melhorar o tônus desse fio, entendeu? Melhorar a vascularização pra esse cabelo ter uma aparência melhor. É, é importante falar, porque o nioxin, ele é uma molécula muito antiga, é um shampoo que já é bem antigo no mercado, né? Tem 25 anos no mercado já. Isso, e ele é a base do, se eu não me engano, de aminexil, que é uma variante do minoxidil, ou seja, é um potente vasodilatário. E ele é tratado vegetal. Sim, então eu acho que ele funciona bem, talvez por essa questão de melhorar essa irrigação, de fazer uma vasodilatação, e ao melhorar a irrigação ali ao redor do folículo capilar, ele fortalece aquele fio, não é? E não deixa o cabelo com aquela estrutura muito levezinha, entendeu? Dá uma encorpada no fio, então você tem aquela sensação de que você tem o cabelo fino, mas encorpado. E ele tem etapas, tipo o número 1, o número 2, o número 3, isso significa o quê? Aí você vai ter que avaliar, aí você vai ter que avaliar se é um cabelo natural, se é um cabelo com coloração, se é um cabelo fino, mas tem uma rarefação de perdas de cabelo, entendeu? Se você tem uma rarefação alta com perda de cabelo e é atingido, você vai usar o número 4. Se você tem uma rarefação que ele é fino, mas ele é natural, você vai usar o número 3. Entendeu? Então, na verdade, eu, Cíntia, quando você não encontra o 3, o 4 ou o 5, eu uso qualquer número, porque todos eles é para afinamento de cabelo e para melhorar a condição do cabelo fino, para ele melhorar o quê? A textura, a densidade, o corpo, para ele ter um cabelo com uma aparência melhor, mais saudável. Então, ele vai curar. Existe isso por causa da Anvisa, para a entrada dele no Brasil, então eles fazem aquela nomenclatura toda. Mas eu já tratei com vários números e dá no mesmo. É assim, a minha observação, entendeu? Tem gente que quer ir certinho na risca do fabricante, mas se você estiver usando o Nioxx, você vai estar tendo um resultado bom. Tá. E outra coisa que, para essa paciente, para essa cliente, na verdade, o Nioxx, ele também tem uma linha de condicionador. Você vai fazer da mesma maneira o shampoo e ele existe a linha de máscara? Ele, na verdade, ele é um shampoo e o condicionador dele é voltado para o couro. É o único condicionador que você tem que deixar ativo no couro. Quando fala condicionador, é scalper, é para o couro. Ah, eu fiz! Botei na pontinha. Não, tá errado. Ele é direto. Todo tratamento dele é feito no couro. Você aplica o shampoo. Ele não aumenta a dermatite seborreica. Hã? Ele não aumenta a dermatite seborreica. Se é um paciente com dermatite... Muito pelo contrário. Ele controla a dermatite. Ele controla a oleosidade. Ele melhora a vascularização sanguínea. Ele faz com que você tire aquela quantidade de células mortas do couro. Ele melhora a oleosidade. Ele faz um controle de bactéria de fungo. Entendeu? Então, você vai ter sempre aquele couro bem saudável, com bastante irrigação, para vir fios novos. Não importa. Não importa se você tem um couro mais oleoso, se você tem um couro mais seco. Ele é para tratar da matriz. Ele vai tratar aquela parte que a gente menos se preocupa, que é a pele. O nail office é só para a pele. E se esse cliente é um cliente que tem dermatite seborreica e que no consultório médico a gente prescreveu um outro shampoo um pouco mais secativo. Como é o caso de um shampoo de cetoconazol, piroctonolamina. Os shampoos médicos, shampoos tratamentos que a gente faz. Eu gosto muito desse aqui. Não sei se as nossas clientes conhecem, que é o Suproxal. que ele também é para plurido, para quem tem coceira. Então, eu aconselho a usar esse, que é uma indicação dermatológica. É, eu sou para o tratamento. Através de você. Eu adquiri. Ai, que bom! Então, é o meu baby. Você associa. Você associa. Lava primeiro com um, depois com outro. Lava primeiro com esse. Lava primeiro com esse. Deixa de 3 a 5 minutos e vai para o naióxi. Tá. Porque ele vai estar tratando a caspa, né? A seca ou a oleosa. Ele vai estar melhorando a parte de coceira. E ele vai ser o quê? Um veículo para o naióxi. É o que eu gosto. Entendeu? Particular meu. Tá. E aí, a gente condiciona esse cabelo ou não usa condicionado? Sempre condiciona. Sempre condiciona. Porque a gente tem que o quê? Equilibrar esse pH. Não importa se o meu cabelo é fino. Não importa se o meu cabelo é grosso. Não importa se o meu cabelo tem oleosidade. O condicionador é o equilíbrio da fibra. É para melhorar a fibra. Ele não tem nada a ver com a pele. Certo. Alguém perguntou se o shampoo Dercos da Vichy tem a mesma proposta do Nioxin. Ju. Eu não sei te falar exatamente se é a mesma concentração da molécula. Mas a Dercos tinha, sim, essa molécula de aminexil. E é muito boa. É. E é bom. E é bom, sim. Aí, Cíntia, essa paciente que já tinha um cabelo fino, que teoricamente... Você acha que, de fato, o cabelo fino, ele é mesmo mais quebradiço? Ele é um cabelo mais fraco? Não, eu não acho que ele seja um cabelo mais fraco. Ele, na verdade, não existe cabelo fraco por ele ser fino. Existe a nossa insuficiência de vitamina interna do nosso corpo. Ele pode ser fino e ser bastante resistente. Você tem um cabelo muito grosso que sofreu vários processos químicos e se tornou um cabelo quebradiço. Não é porque ele é fino que ele vai ser fraco. Porque o cabelo fino, ele só tem menos concentração de nutrientes, de queratina, de lipídio, de aminoácidos. Mas não significa que ele seja um cabelo fragilizado. Ele é um cabelo que, se tiver saudável... É, se ele tiver suplementado, não importa. Não existe assim, ah, a pessoa é magrinha, é frágil. Não, não existe isso. E a gorda é mais resistente. Não é verdade isso. Então, a mesma coisa serve para o cabelo. A mesma coisa serve para o cabelo. Não é porque o cabelo é fino que ele é frágil. Ele só é fino. Entendeu? E está tudo bem. É escultura capilar. Tem uma pessoa que perguntou Quantas vezes na semana poderia usar o Nioxin ou Nioxin? Você pode usar o Nioxin de três vezes na semana. Se você estiver numa queda aguda. Se você estiver achando que o seu cabelo está com uma rarefação maior do que o natural. Se você achar, ai, nossa, meu cabelo é fino, mas ele está muito mais fino agora. Você pode usar. Ah, eu sofri um processo de química. Eu fiz umas luzes. Eu desestruturei minha fibra. Você pode usar praticamente três a quatro vezes na semana. Só que o natural mesmo são três vezes a duas vezes por semana. É natural você estar usando assim. Tá. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre desses cabelos finos tingidos. Mas teve uma pessoa que me perguntou o nome de suplemento. A questão da suplementação, ela depende muito de uma avaliação desse paciente. Um exame de sangue, muitas vezes, para a gente verificar se tem alteração de sangue, se tem deficiência de ferro, se tem alguma anemia associada. A reposição de vitamina D é importante. Biotina também é um suplemento que ajuda muito no fortalecimento do cabelo. E quando a gente associa biotina com o silício orgânico, eles também são importantes fortalecedores dessa questão. Então, tudo depende dessa avaliação. Aí, Cintia, a gente pintou o cabelo. Qual opção você considera que é menos agressiva para o cabelo? Foi uma pergunta da Márcia Brato. O que seria menos agressivo? A tinta ou o tonalizante? Eu, particularmente, acho, e tenho estudo para isso, que quando você vai fazer uma coloração, você vai usar uma tintura. Quando você quer fazer um tonalizante, é quando você já fez essa coloração ou descoloração e você quer o que? Matizar esse fio que desbotou, que perdeu o tom e você quer dar uma reavivada, você vai usar o tonalizante. Mas quando você vai fazer, no caso, uma cobertura de branco, você vai usar a coloração permanente. Porque a coloração permanente, ela entra na parte interna do fio e alimenta toda a estrutura interna do fio. Quando o tonalizante, na verdade, ele vai estar onde? Ele vai estar só na cutícula. Ele vai estar só na parte externa do fio, tonalizando aquela área que já foi mexida. Então, você vai reavivar aquela cor. Aí você usa o tonalizante. Agora, se eu tenho o cabelo branco e eu quero mudar o tom do meu cabelo, eu vou usar uma coloração permanente. Nos casos dos coloristas, eles preferem muito mais o tonalizante. Por quê? O tonalizante, ele não dá margem. Você não sente aquela barreira de descoloração. É aquela divisão que a coloração dá. Então, é muito mais fácil você acertar no tonalizante do que você acertar na coloração. Porque quando você aplica uma coloração e ela fica muito fixada, você vai ter que fazer o quê? Vai ter uma outra decapagem nesse fio. Vai ter que fazer outras luzes. Porque muitas vezes a pessoa fala, ai, mas escureceu demais o meu fundo. E o que escurece mais o fundo é a coloração permanente. Então, o cabeleireiro que mexe com luzes, ele prefere muito mais fazer com que você fique fazendo a neutralização da sua cor com tonalizante. Mas eu, como terapeuta capilar, acho que não dá alimento para o fio. Mas dá alimento... Mas dá alimento... Para o meu bolso, né? Porque o cabelo fica muito mais oxidado. Não, isso não. Estamos falando da saúde dos cabelos. Se é saúde, a coloração permanente é melhor. A coloração permanente é menos danosa. É menos danosa. Porque a coloração permanente, ela vem com muito nutriente para melhorar a estrutura do fio. O tonalizante, não. O tonalizante é como se fosse uma mão de cal. Tá. A coloração permanente é uma tinta mesmo boa que vai cobrir todas as imperfeições desse fio. E o tonalizante, ele é capaz de cobrir os fios brancos ou não? Ele é capaz de cobrir os fios brancos, mas dá sempre uma luminosidade, dá sempre uma transparência. Mas é capaz. É capaz. Tá. E aí, a partir do momento que a gente começou a pintar o cabelo, para fazer a tinta tem esse processo de descoloração, não é? Aham. Que efetivamente é o que enfraquece o fio. É a descoloração do cabelo, não é? A descoloração do cabelo nada mais é do que você retirar tudo que tem interno de saudável do seu fio. A gente quer, na verdade, tirar só o pigmento natural. Mas não é o pigmento que sai. Sai o lipídio, sai o ácido gráfico, sai as proteínas, sai o aminoácido, sai o colágeno. Desnutri ele todo, né? Desidrata. Você é como se você desidratasse. Você vai fazer aquela secagem naquela fibra. Vai deixar ela oca para entrar o pigmento que você quer. Tá. Então, esse cabelo que está aí ressecado, essa pessoa loura que descoloriu o cabelo e que muitas vezes fica aquele aspecto de palha, é porque justamente o cabelo está completamente desidratado. Ele perdeu toda a substância dele. Ele perdeu toda a sua natureza. Qual tratamento a gente faz nesse momento e com qual frequência? Foi lá, pintou, descoloriu, estragou o cabelo, detonou. Faz essa hidratação logo em seguida e mantém isso semanalmente ou de 15 em 15 dias? O interessante é que você fez a coloração. No momento que você fez a coloração, você vai dar uma pausa de 48 horas, na verdade, desse cabelo, para o pigmento natural do cabelo ficar formado nesse fio. Só essa forma que o colorista quer e que você quer, você pode ir fazendo o quê? Fazendo uma sublimação, usando um óleo vegetal, um óleo natural, um óleo mineral. 48 horas depois. É, em 48 horas, tipo, você fez hoje. Você já vai sentir o cabelo com uma aspereza. Você já pode fazer a sublimação. Você já vai tirar mil fotos daquele momento que é único, que após sair do salão você não vai ter mais, né? Aí você começa a fazer aquela sublimação que você pode... Eu escolhi um óleo para um cabelo fino, que é esse aqui. Você pode sublimar com esse, que é o Kerastase. Ele que seria o time de rosas, né? Que ele é bem levezinho, que ele é bem leve. Também não precisa ser um bem pesado, que não vai mudar nada a estrutura do cabelo. Você vai fazendo a sublimação com ele. E, com 48 horas, você pode ir direto para o salão ou fazer em casa. No caso, o mais certo é você ir para um salão, para você estar, pelo menos, repondo a parte de aminoácido, a parte de colágeno, a parte do lipídio. Eu gosto muito de trabalhar com coloração vegetal, que é o celofene da Sebastia, que você sabe que eu uso muito. Eu uso muito a proteína natural, que é para você devolver o corpo para esse cabelo. Porque esse cabelo está com um esqueleto sem nada. Ele só está com a coloração que você sonhou e desejou. Então, a gente vai fazer uma reconstrução. Devolver tudo aquilo que o colorista tirou no momento que ele fez a descoloração. É isso. Aí, você vai estar fazendo isso de 15 em 15 dias, porque você não pode reconstruir semanalmente. Você tem que... Porque você vai abrir cutícula, porque você vai estressar esse pico. Muitas das vezes, você fala assim, Ai, está doendo. Lembra? Ai, meu cabelo está doendo. Dói para caramba aquilo. É um suplício. É, está doendo. Por quê? Porque a cutícula está aberta e a gente está botando ativos ali. Tanto é que quando você sai desse processo e você vai para a nutrição e hidratação, você vai falar, Ai, está gostoso. Porque aí o cabelo já se alimentou daquele produto que a gente colocou e a gente só está fazendo a parte de hidratação ou nutrição, que é com ou sem vapor. Quando você fala proteína, você está falando do RD? RD é o verde? Ele é proteína? Ele é uma proteína, mas ele é uma proteína de finalização. Ele não é uma proteína de tratamento. Você pode estar usando... Quem faz descoloração pode estar usando RD. Porque ele vai formar um filme de proteção naquela fibra. Tirando que os agentes externos vêm ali e maltratem mais aquele cabelo que já está maltratado. E em substituição a esse óleozinho da Kerastase? Por exemplo, o óleo Moroccan Oil... Pode. Pode ser qualquer óleo que você tiver. Até o silicone. Porque as pessoas têm medo de silicone. Mas o silicone é maravilhoso. Entendeu? O silicone é tirado das pedras. Ele é mineral. Ele não é para você fazer uma escova. Ele não é para você fazer uma escova. Aquecer ele numa escova. Mas ele é para você nutrir o fio. Amolecer essa fibra que está enrijecida por excesso de ressecamento. Por excesso de chapinha. Por excesso de babylize. Por excesso de secador. Então você vai estar sempre amolecendo essa fibra que já está estressada. Certo. Pode misturar RD com óleo? Pode. Mas não precisa. Você vai estar usando o produto demais. Você pode usar o RD um dia e o óleo no outro. Óleo de coco. As pessoas gostam muito de perguntar do óleo de coco. É válido? Eu gosto do óleo de coco. Eu acho que o óleo de coco não traz benefício nenhum. Mas quando eu vou fazer uma coloração, eu uso. Porque eu vou estar amolecendo esse fio. Mas ele não nutre. Não modifica nada. Ele só não deixa que os agentes externos maltratem esse fio. Mas nada que é comestível é para cabelo. E o óleo de coco é comestível. 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 Entendeu? Então não é para o cabelo. A Tequinha está perguntando se pode passar óleo na raiz. Gente, o óleo normalmente a gente recomenda daqui para baixo. Você só pode passar óleo essencial na raiz. Misturado com vegetal. Você monta um blend. E você faz um blend de óleo vegetal de jojoba ou de uva. Com os essenciais. Que aí você vai ter que escolher de acordo com o seu couro cabeludo. Se você quer nutrir. Se você quer acalmar. Se você quer só tirar o ressecamento. Aí você pode usar o óleo essencial no couro. Esses óleos de argã. Isso aqui não é para o couro, galera. Isso é para a fibra. O óleo que é para o couro. É o óleo feito por dermatologista ou terapeuta capilar. Tá. Gente, ela já falou várias vezes a proteína. Seria no caso o RD, tá? Tem uma pessoa... Quer saber do vinagre. Alguém quer saber do vinagre. A Milena está desesperada querendo saber do vinagre. Vinagre é um... Vinagre é só para botar mal face. Para lêndia. A gente recomenda para usar... Para lêndia. Para lêndia. Para tirar lêndia. Mas se a gente for falar da beleza no cabelo. Qual é a ação do vinagre? Ele de fato serve para alguma coisa? O vinagre é um acidificante. Então se você tem uma fibra que está muito ressecada. Com uma aspereza muito alta. Você vai usar o vinagre para selar essa cutícula. E trazer luminosidade. Eu tenho uma amiga aqui. A branca. Maravilhosa. Que usa. Quanto tempo de observar a progressiva para cabelos finos. Cara, progressiva é quando você já está realmente muito sufocada. Tipo de 3 em 3 meses. De 4 em 4 meses. E aí sim. Essa pessoa que faz as luzes. Ou a tinta. Ou a descoloração. Ou o que for. E ainda faz um alisamento. Ou a progressiva. Elas podem ser feitas no mesmo dia. Tem uma ordem. Não. Primeiro alisa. Depois pinta. E qual o intervalo? Quando a pessoa é adepta das luzes. Ela tem que fazer as luzes primeiro. Por quê? Porque as luzes. É o alisamento mais perigoso. Porque é onde você eleva esse pH. Entendeu? A quase a 9 a 12% da escala do pH. E aí você vai fazer as luzes. Onde vai haver uma corrosão muito alta nessa fibra. E você vem com a progressiva para alinhar esse fio. Então quando é luzes. É primeiro as luzes. Depois a progressiva. Quando é coloração. Primeiro a progressiva. E depois a coloração. Por quê? A progressiva ela desbota a quantidade de amônia que tem nesse teu fio. Então você tem que fazer ela primeiro. E depois você normaliza a coloração do jeito que você gosta. E com qual intervalo? Sem cair o cabelo inteiro. Sem quebrar. O certo é você dar pelo menos uma pausa de uma semana. Tem gente que faz com quatro dias depois. Tem gente que faz no mesmo dia. Isso é um risco que você corre. Porque a progressiva quando ela é ácida. Ela vai levar o teu pH lá para baixo. Certo? No momento que o teu pH está lá em 1, 0,5 e em 2. Você vai estar levando o seu pH para uma coloração. Uh! Você sobe uma escala. Você vai lá para 9 de novo. Que é o pH da coloração. Então se o seu cabelo não tem uma saúde boa. Ele pode romper o teu corte químico no meio do caminho. Aí é o teu colorista. E a pessoa que está cuidando do seu cabelo tem que saber. Se essa estrutura que você tem está podendo ser levada. Então no momento que você pede 48 horas e uma semana. Você está deixando esse pH voltar para 4,5. Para depois você subir ele de novo. Não é tirar ele lá de baixo e botar ele lá em cima. Então isso é uma reação química. Tem que ter uma... Tem que ter um cuidado. Muito priorizado. Ou na mão de um profissional muito bem. Todos os procedimentos eles são compatíveis? Por exemplo, a progressiva pode sim fazer com luzes. Pode sim descolorir. Pode realizar e pintar. Isso tudo é permitido desde que você escolha um bom. Respeite as pausas. Respeite as pausas. A única coisa que não é compatível com progressiva com descoloração é o preto. No caso de descoloração. E progressiva o caso do cabelo com ENE. Não entendi. O cabelo com ENE. Não pode fazer nem descoloração nem progressiva. Cabelo que levou ENE. É difícil? É. Mas ainda existe. Tem muita gente que usa. Porque o ENE alisa. Mas o ENE nunca vai descolorir. Tá. A Jane está falando que o que ela gosta mesmo é da baba de calango. A baba de calango nada mais é do que o nome que a gente colocou nas progressivas. Porque a progressiva ficou vulgar. Ficou vulgar. Falar de progressiva. Ai. Eu não faço progressiva. Então a baba de calango é nada mais é do que a antiga progressiva. Agora Cíntia. O que que as vezes tem procedimentos que a gente faz no salão. E que a pessoa finaliza com água fria. E outros a pessoa finaliza com água morna. O que que está fazendo nesse momento? Porque em casa. O que eu normalmente recomendo para os pacientes. De queda de cabelo. É finalizar sempre com água fria. Queda de cabelo e dermatite seborreica. Porque isso faz o folículo contrair e fechar. Então em casa a orientação é uma peça que a gente odeia. Eu odeio tomar banho frio. Mas as vezes eu boto só a cabeça para trás. E finalizo com água fria. Por que que no salão as vezes é frio. As vezes é quente. Porque na verdade quando no meu caso. Que eu trabalho com deslocamento de PH. Que eu faço com que o produto que eu estou colocando. Ele tenha melhor veículo para entrar no fio. Eu começo muito com água quente. Com água morna. Mais para o quente. Porque eu estou amolecendo a cutícula. E eu estou deixando essa fibra bem molinha. Quando eu finalizo com água fria. É porque eu já coloquei o ativo naquela fibra. E eu quero que ela enrijeça. Eu quero que ela volte para o estado dela natural. Porque o que amolece. É onde você desce o PH. E o que esfria é o que você enrijece o PH. Quando você manda esfriar. É porque você quer que enrijeça. Não é? Então quando eu estou fechando o tratamento. Eu estou fechando com uma água fria. Muitas das vezes vocês falam. Ai tem que ser essa água gelada. Tinha. Tinha que ser até gelo. Mas não tem o gelo. Vai ser água fria. Porque eu quero que esse PH. Ele volte para o estado dele normal. E esse brilho do cabelo volte. Entendeu? Porque quando a cutícula está fechada. O meu eixo de luz. Se o cabelo está saudável. Eu vou ver aquele brilho. Quando eu não vejo meu cabelo brilhando. O cabelo é o que? Reflexão de luz. Se ele não me emite luz. Se ele não me emite brilho. Ele está doente. Olha. Falaram que o meu cabelo está lindo. Otávio. É tudo óleo. Eu tasquei óleo. Para ele ficar brilhante. Eu estou igual a propaganda hoje. Mas o importante é ele balançar meu amor. Porque você trata há anos. Eu tirei. Eu estava mexendo nas minhas gavetas ontem. Eu vi fotos suas. Desde 2010 comigo. Márcia. As pessoas de infância aqui. Que lembram dessas fotos. Márcia. 2010. Você comigo. Você na agendinha. Marcada. Sempre. Todas. Nesse passado. Sempre. Toda quarta-feira. Você está na agenda. Márcia. Olha. Eu já penei minha filha. Esses cabelos não é fácil não. Ó. A Jane. Não acredita que esse cabelo é seu. A Jane. Que estava aqui no chat. Ela um dia falou para mim. Nossa. Márcia. Seu cabelo está tão bonito. Com quem que você faz? Aí eu falei. Ah Jane. Há muitos anos eu trato com uma pessoa. Com a Cintia. Márcia. Aí a Jane. Falou assim. Aí ela falou. Márcia. Me falaram dessa moça. Guilhermina me falava dessa moça. Só que Guilhermina. 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 Só que Guilhermina tem cabelo bom. Agora. Seu cabelo era horrível. Agora eu sei que essa moça presta. Eu falei. Nossa Jane. Que fina você. Muito obrigada. Não. E o detalhe. Essa bolsa é original. Então Jane. Hoje. Também é cliente. De Cintia. Graças. Olha. Isabela. Maravilhosa. Tá sumida em Bela. Quarentena. Jane cuida com ela. Otávio. Essa história é da Jane Santos. Sim. Que tá escondida aqui no grupo. É a própria. Otávio. Sabe muito bem a pessoa. Fina. Agora Cintia. Marli. Maravilhosa. Te amo. Shampoo roxo. Serve pra quê? O shampoo roxo. Ó. Samira. Nossa cliente. Samira. Prima da Marcia. Que também tá aqui no chat. Maravilhosa. Nunca mais o abandono Cintia. Ai. O shampoo roxo, na verdade, ele só é pra matizar mesmo o cabelo que sofreu um desbotamento. Você tá com umas luzes com um tom de palha e de acordo com o que você vai vendo os dias passarem, você vai ver que seu cabelo vai tá ficando o quê? Tami, minha cliente maravilhosa. Tami, minha cliente maravilhosa. Aline. Dermato, nossa amiga. Aline. Maravilhosa. Nana. Ai, minha amiga. Joana, minha cliente maravilhosa. Ai, responde. Depois você fala com as pessoas. Tem que começar a falar com esse povo. Então, calma aí, amigas. Não posso perder o foco. No pé. Cabelo roxo. Você viu que o cabelo ficou amarelado com aquela cor de ovo. Cor do passarinho do piu-piu. Esse shampoo violeta é pra isso. É pra matizar, tirar esse amarelado. Tanto nos cabelos loiros quanto nos cabelos moreno iluminado que vai ficando vermelho. Vai ficando aquele toma avermelhado cor de tijolo. Aí, você vai usar esse violeta pra normalizar esse pigmento. Certo. E tem como clarear o cabelo escuro? Flávia, te amo! Tem ser... Não, desculpa. Tem como clarear cabelo escuro só com tinta? Ou não? Tem sempre que descolorir pra clarear? Clarear cabelo com tinta não tem como. Se ele é acima de 6, se ele já é um castanho claro a escuro, tem que descolorir. Tem que descolorir e não adianta. Porque ele não vai... Tinta não clareia tinta. Isso é uma regrinha pra vida. Entendi. Entendeu? Não tem como. E qual seria o intervalo ideal entre uma aplicação e outra de tinta? Aí depende do crescimento do cabelo ou, na verdade, depende da química? Olha, o interessante é que você faça uma coloração mês a mês. Só que tem gente que tem... Ai, Nádia, minha cliente linda! Que saudade de você! Tem cliente que ela não aguenta com 15 dias ver um dedinho de raiz. Então, ela vai estar fazendo de 15 em 15 dias. Nada mais é do que aumento de oxidação. O cabelo vai ficar muito mais seco. O cabelo vai ficar muito mais áspero. O cabelo vai ficar com menos balanço. Essa estrutura vai ficar cada vez mais necessitada de recursos de terapia capilar. Porque a oxidação vai vir com um grau muito mais alto. Entendeu? O ideal é que você obtenha as ferramentas de agora. Que são esses sprayzinhos para você estar dando um truque no crescimento do cabelo. Até você ir para uma coloração permanente. Entendeu? Te amo, Ju! Certo. Então, na verdade, o grande que da questão é o tratamento entre as sessões. É essa reposição. É essa hidratação. É fortalecer o cabelo para ele não ficar tão danificado e tão oxidado. Porque de acordo com o que você vai fazer na coloração, você está ativando. Você está botando pigmento. Pigmento o quê? Fantasia. Não é o teu pigmento que o seu corpo dá. Até porque o cabelo branco, ele não deposita mais pigmento nenhum. Então, você vai estar sempre botando fantasia, fantasia. Porque no momento em que você faz 10, 20 fantasias e não dá uma nutrição, o cabelo vai ficando com aquela aparência de cabelo de surfista. Que tem brilho, mas não tem movimento, não tem balanço. Fica aquele cabelo parado, aquele cabelo em bloco. Que você balança e não é igual o seu. Que balança! Que balança! Que balança! É aquele cabelo em bloco. Então, ele está sofrendo o quê? Ele está sofrendo um desgaste muito grande. O cabelo já perdeu a estrutura dele. Ele só está tinta pela tinta. De acordo com o que você vai? Devolvendo nutrição. Devolvendo hidratação. Devolvendo reconstrução. Trazendo esse cabelo. Devolvendo tudo que se perde. No momento que você abre esse cabelo para entrar pigmento, você está perdendo oxigenação. No momento que você está perdendo oxigênio, você está perdendo tudo que tem de bom no cabelo. Porque aqueles 45 minutos que você fica oxidando o fio para trazer o pigmento que você quer, você está perdendo a nutrição natural do seu cabelo. Então, nunca é um ganho. É um ganho junto com uma perda e que você tem que estar equilibrando. É por isso que o terapeuta capilar, no caso eu, sou importante para a sua vida. Mas a gente tem aqui pessoas que não são aqui do Rio também. O que elas podiam fazer nesses intervalos em casa? Então, para essa pessoa que não tem no salão, ou que realmente quer uma coisa mais barata, não consegue estar no salão toda semana fazendo essa hidratação para terapeuta capilar, o que a gente pode fazer em casa? Dá uma dica caseira boa que funcione. Bruno, Tião, eu tenho que falar com meus fãs, Márcia. Olha, caseiro. Caseiro. Caseiro, eu praticamente não trabalho com nada caseiro. Eu acho que você pode fazer um investimento no momento que você quer. Fazer uma coloração do seu cabelo. Para ela fazer em casa. Para ela fazer em casa. Eu gosto muito... Eu separei algumas coisas aqui. Eu adoro esse shampoo que serve para coloração ou para cabelos descoloridos, que é daqui a essa casa. É só para louro? Isso é só para louro? Ele serve para os dois. Tá. Eles falam que é para louros, mas ele serve para os dois. E ele é legal porque ele não tem... Se travou. Ah, voltou. Falhando? Falhou? Já volvou. Ele é o Croma Richer. Eu gosto muito dele. Aí tem a linha toda dele. De cabelos coloridos. Qual que é o nome dele, Cintia? Croma Richer. É o Croma Richer. Croma Richer. Tem o lilászinho da Kerastase também. Depois faz para mim como você fez da outra vez. Igual da outra vez. Esse é o Blonde Absolu. Que ele tanto vale para o cabelo descolorido no máximo do louro ao moreno iluminado. Certo? Ah, eu estou em casa. Eu não tenho muito tempo para cuidar do meu cabelo. Sinto que o meu cabelo perdeu o peso. Sinto que o meu cabelo está com uma queda que não era normal. Sinto que o meu cabelo está perdendo aquele balanço natural. Eu vou usar o noturno. Tá. Esse noturno é incrível. Ele é incrível porque ele realmente faz o que ele promete. Ele devolve aquela nutrição do fio. Você sente aquele fio que ontem você pegava e estava todo agarrando porque a cutícula estava toda aberta. Ele dá aquela acidificada e acalma essa fibra que estava mais estressada. Aparece os comentários para você? Ou o teu último comentário é um que a pessoa fala travou? Não, Cíntia. Você está linda a si mesmo. Por que eu estou linda a si mesmo? Por quê? Estou com algum problema, Bruno? Não. Ele está perguntando assim, Cíntia, você é linda a si mesmo? Ah, voltou para mim. Ah, tá. Entendi. Eu sou linda a si mesmo, meu amor. Eu me trato com a Márcia Linhares, meu amor. 46 anos, ó. Nenhuma ruga, ó. Obrigada. Bom, então aí essa pessoa faz a máscara, faz o condicionador e depois finaliza. Finaliza. Eu gosto finalizante para coloração, esse que eu já tinha te falado. Tem uma pessoa que está perguntando o que é bom para tirar a elasticidade do cabelo. O que é elasticidade do cabelo? O cabelo que ele está elástico, ele precisa de uma orientação do terapeuta. Ele pode estar elástico pela uma descoloração, ele pode estar elástico pela uma dieta muito rigorosa que você fez. Aí você tem que ver qual o grau. Não é elasticidade. O que melhora elasticidade é hidratação e reconstrução. Se ele está muito elástico pelo cabelo, ele é um elástico. De acordo com o que você pega nele, ele vai e ele volta. Entendi. No momento que ele não volta, ele perdeu a elasticidade. É igual aquele elástico velho de roupa. De coisa. Que ele já está... Entendeu? Você precisa trocar. No caso do cabelo, é nutrir e tratar. Certo. E aí mostra o que você estava mostrando aí para a gente dos produtos. Que é o Levin. Esse Levin é maravilhoso. Porque além dele ser um Levin, ele é um protetor térmico. Ah, ele é tipo um siliconezinho. Ele é transparente, não é? Não. Ele não é transparente. Ele é bem creminho. Ele é aquoso. Tá vendo? Tá. Ah, já vi. Tá. Ele é bem leve. Então, não tem essa. Ah, meu cabelo é fino. É só você passar menos. No nosso cabelo, a gente vai botar o quê? Uma uva Thompson. Num cabelo fininho, a gente vai botar o quê? Um feijão. Mervilha. Uma ervilha. Entendeu? Então, é a quantidade do produto que você coloca em casa que define a finalização correta. Certo. Então, isso aqui a gente perguntou. Tem mais algum outro produto aí? Você gosta dos produtos da Truce? Eu, particularmente, gosto muito da Truce. Vem cá. A gente tá fazendo o quê? A gente tá orquestrando nossa live? Eu amo esse da Truce, que é o uso obrigatório. Ele é um live-in e ele é um reconstrutor. E ele pode ser... O nome é uso obrigatório? Tá voltando. Voltou. Esse daí, Cintia, é da Truce. Chama uso obrigatório? Olha que nome bacana. O uso obrigatório. Adorei. Adorei. No momento, ele é tipo máscara de rosto. Uso obrigatório. É. Ele é maravilhoso, porque ele é um live-in reconstrutor. No momento que você tá usando ele, você tá melhorando a estrutura do cabelo que sofreu uma oxidação muito grande por descoloração ou pela coloração. Ele vai tá refazendo o filme lipídico desse fio. Ele vai tá fazendo um bloqueio quando você colocar qualquer ferramenta de calor, seja o secador, a pranchinha, o babylize. Então, no momento que você estiver aquecendo esse produto, ele vai tá nutrindo o seu fio. Certo. Ele é muito legal. Ó, eu uso. Pode ver que ele já tá no finalzinho. A quarentena nem acabou e eu tô sem nada mais em casa. Eu vou ter que comprar alguma coisa. Eu não conhecia esse. Teve... Esse você já te falei desse, né? Qual é esse? Que é o noturno. Que também é pra cabelos com queda, afinado, com perda de peso. É, pra quem fez uma dieta muito rigorosa, pra quem tá sofrendo... Eu faço dieta rigorosa. É, você faz dietas rigorosas, meu filho, mas teu nome é cabelo. Você não perde cabelo. Você perde a dignidade, mas não perde cabelo, filha. Ó, Flávia, vou deixar assim os produtos todos anotados. Ó. Pra ficar tudo salvo depois. Esse daqui é meu carro-chefe. Da Nuke, sim. Pra cabelo fino e finalização. É. Ele melhora a densidade do fio. Você sente que no decorrer do que você vai usando tem o booster também desse. Que muitas pessoas não gostam. Porque acham que o couro fica um pouco... É. 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 Agora... Ai, gente. Por que tá travando? É muita gente de olho grande no nosso... Não pode ser. Mas olha só. Eu vou deixar salvo também, gente. Depois eu boto todos os produtos que a Cintia colocou dizendo o que que é pra cada coisa. É. Faltam cinco minutos pra acabar dessa vez ou não. Interromper do nada com a gente falando. E aí a gente deixa tudo salvo. É. Botem aí as últimas perguntas que vocês querem fazer. Tinha alguém aqui que tava perguntando. Meu cabelo é fino com raiz oleosa. Meu cabelo é fino com raiz oleosa, comprimento bem ressecado. Me indica alguns produtos. Eu não entendi cabelo fino com... Ah, entendi. Raiz oleosa e ponta seca. Raiz oleosa e ponta seca é quase... É quase o que todo mundo reclama, né? Um clássico, né? É um clássico. É um clássico. Tratamento, reconstrução. Meu filho tá aqui, palhaço, dizendo que tá perdendo cabelo. Eu vou arrancar os cabelos todos da cabeça daquele garoto mal criado. Isso sim. A minha cliente, Pathy Freitas, ela tá perguntando se eu gosto da linha da Davines. Eu não gosto. Eu amo. Acho Davines um cosmocêutico assim, maravilhoso, que supri qualquer necessidade. É um destratos vegetais. Tem gente que gosta mais dessa coisa, mais veganinha. E é muito incrível. O resultado é maravilhoso. Brilho, macia e sedosidade você encontra em Davines. Eu amo. Fiz uma propaganda que era o meu... Meus direitos. E o cabelo, às vezes, arrebenta ou quebra por quê? Desidratação total? Incompatibilidade de produtos? O cabelo, quando ele é um cabelo quimicado e ele começa a ter um corte químico, é porque a química foi muito forte e esse cliente paciente, ele não procurou uma orientação pra voltar essa nutrição que foi tirada desse cabelo. Agora, quando o cabelo, que é natural, começa a sofrer esses danos, é porque alguma coisa interna nele não tá boa. E aí é você que tem que falar. Porque aí você sabe que é uma baixa de ferro, é uma parte hormonal, é uma vitamina D, é um zinco. Aí você tem que... Porque o cabelo, ele é o nosso start. Se acontecer alguma coisa com o cabelo que ele tá caindo, é o teu corpo te avisando que alguma coisa interna na pessoa não tá boa. Claro. Entendeu? E o Avenis, a gente consegue comprar no Brasil? Vocês vendem lá no TP Build? Vendemos. Vendemos. O frete é grátis. Ó, aproveitem, gente. Estamos tendo delivery de produtos no TP. Meninas, a gente... No telefone. Márcia, vamos aproveitar essa live pra dizer, todo mundo que precisar de produtos, o TP está com um plantão de atendimento pra te vender qualquer produto que você queira da linha de Kerastase, Bela, Nioxx, Kermit, Davines, tudo. A gente tá entregando em casa e sem custo. Certo. Tem uma pessoa também que já perguntou algumas vezes se recomenda tirar a ponta de dois em dois meses. O cabelo, gente, a gente sabe que ele cresce um centímetro por mês. Então, isso é fato. Então, não existe muito essa coisa de que, ah, eu vou cortar pro cabelo crescer mais. Não. Isso é um mito. O que, na verdade, acontece quando você corta é que, em vez de você cortar naquela pontinha que já tá fina, rompida, você acaba cortando na parte mais roliça do cabelo, digamos assim, do fio. Então, ele te dá, sim, aquela impressão de que ficou mais fortalecido. Mas não é uma coisa que vai fazer o cabelo crescer mais rápido. É de dois em dois meses você mantém o corte. Porque, de acordo com o que o cabelo vai crescendo, ele nunca cresce da maneira que ele foi cortado. Aqui cresce mais, aqui cresce menos. Então, ele perde o corte. Ah, eu perdi o corte. Então, se você quer manter aquele corte, o interessante é que você corte de mês a mês. Mas, se você quer um cabelo crescendo, o interessante é que você fique de três a quatro meses sem cortar pra você ver a evolução desse fio e você restaurar esse cabelo. Eu acho que é isso. Ai, Márcia, tchau! Não, deixa eu me despedir. Deixa eu agradecer. É... Enfim, eu já sou uma cliente da Cintia de muitos anos. Acho que uns 15 anos, realmente. Meu cabelo é um cabelo que mudou muito. E o meu cabelo tem química de coloração, tem química de acalmação, né? Porque ele já foi quase que um globetrotters. Eu fui acalmando ao longo. Eu nunca quis perder os meus cachos. Eu nunca quis um cabelo liso. Então, também é um processo que dá mais trabalho. E eu sempre... Eu tenho umas amigas que falam Mas como você aguenta ficar no salão duas horas? Tudo tem um preço também, né, gente? Não dá pra gente ter um cabelo saudável sem tratamento. É como pele. É como dieta. Tudo na vida é manutenção. Então, a gente tem sim que dar... Temos que dar muita importância pra esse... Pra essa manutenção. E eu agradeço que eu tô lá toda semana. Que eu falaram, vou eu pro castigo. Mas é um castigo que eu fico feliz com o resultado. Meu amor, só cintila quem pode. Não quer cintilar? Vai fazer um miojo de três minutos em qualquer lugar. Quer brilhar? Quer ter saúde? Tudo. O cabelo tolera tudo. Mas a gente tem que nutrir. Tem que dar o alimento pro cabelo, realmente. Ele só não tolera ficar sem a cintia, louca. Olha, meninas, super obrigada. Essa lá tinha que ser de dez horas, Márcia. Igual o safadão, coisa dele. Pra se cumprimentar todo mundo que você quer falar. Então, eu vou encerrar aqui. Porque assim a gente consegue que ela fique salva. Bonitinho. E aí vocês conseguem acessar. Quem não conseguiu ver dessa vez, pode fazer. E meu filho tá lá dizendo que continua perdendo cabelo. Gente, não sei qual é o problema desse garoto. Olha a criança. Criança. Ele tá aqui implicando, gente. O garoto dando a audiência. Olha, qual... Que legal o nome. Que nome, Flavinha? Te amo. Márcia, obrigada. Um beijo, gente. Obrigada a vocês todos, tá bom? Qualquer dúvida... Obrigada, minhas meninas. A gente vai colocar tudo. Uma beijoca. Uma beijoca. Uma beijoca. Uma beijoca. Uma beijoca. Uma beijoca. Uma beijoca.